Qual a coisa que um jovem mais odiava que lhe dissesse? Você não tem futuro. O tráfico de drogas não, ele te abraça. Como que ele te abraça? Dizendo que você é sujeito a um homem, você é um cara de respeito, você pode... A cadeia pra mim foi um livramento, que eu poderia ter morrido. Eles passam a ser vistos como criminosos antes de serem vistos como vítimas do trabalho infantil. A sociedade está sempre na expectativa de que esse menino vai fazer algum mal pra ela. Ela não consegue perceber que esse menino é um menino, é um ser humano, é um adolescente. Chorar é para regar o solo da alma, ante a aridez do sertão. É para encher os olhos de água e a terra de esperança, até a chegada da estação dos frutos. O adolescente, por meio da poesia, por meio da fala, ele se coloca. E quem escolheu sim, em verde não. Esse projeto mexeu muito com a autoestima desses meninos. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo o poder da palavra. Nunca tinha parado pra ler livro, pra ler poesia. Te dá esperança, sabe? Te faz entender as coisas. Quem não se traduz, não se apresenta. E quem não se apresenta, não tem o seu lugar. Às vezes você lê uma poesia, você reconhece na poesia, assim. Importante coiar os adolescentes que estão na rede do tráfico, mas que querem deixar. Quero sair pra trabalhar e ter minha família. Dar orgulho pra minha mãe, porque eu acho que até agora não dei nenhum orgulho pra ela, não. Somar pedaços de eternidade. Poxa mãe, aqui ó, cheguei do trabalho, tô tirando o dinheiro do bolso, tô dando pra senhora. Pra poder ajudar num gás, num aluguel. É assim que eu desejo minha vida hoje. É meu sonho. Não quero, não preciso mais de nada. É o que eu preciso, é só isso.